Música Festival Gastronômico 2019, hoje estamos aonde? Cervejaria 018. Ao meu lado o Carlos que vai falar um pouquinho do lanche participante que, né, vocês estão participando aí com o lanche. Que lanche que é esse e como que ele é feito? Então, a gente está participando com o lanche do Marcondes, né, que é uma homenagem também para o fundador da cidade. E é um lanche de, basicamente, ele é um pão ciabata, né, com queijo prato, ele é feito uma costela com bacon, marinado a nossa cerveja Dunkel, que é uma cerveja de trigo escura com cinco tipos de maltes, né. Um deles é torrado, então, esse aspecto de caramelo, de café, né. É bem interessante e é, venha conferir. E vocês estão localizados onde? Um telefone para contato, para quem não conhece. A gente está na rua Engenheiro Alfred Lio Merti, 190, e o telefone é o 3202 2064. Então, para você que ainda não conhece, venha prestigiar o prato deles aqui, esse lanche, que eles estão participando do Festival Gastronômico 2019 de Presidente Prudente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho